Estamos voando pelas nuvens. Nós cortamos a nuvem. Olha que medo. Não dá um medo? Não dá um medo? Não sei. Não, não fui. Puta, foi você? É, se você eu teria falado. Puta que... Alguém peidou. E ela jura que não foi ela. Meu peido não segue a barra. E esse chapéu? Deixa eu filmar tua cara. Agora a minha depois de 11 horas acordada. Eu não consegui dormir muito bem. Ela nunca consegue dormir muito bem. Dorme pra caramba. Você nunca consegue dormir muito bem. Você nunca consegue dormir muito bem. Dorme pra caramba, mas acorda dizendo que não conseguiu dormir muito bem. Eu juro que eu não entendi o que ela estava falando. Eu estava mais preocupada olhando para a minha nota de 10 euros que está aqui. É, eu estou vendo. Vamos chegar a qualquer momento. Vamos chegar a qualquer momento. Para os 5. Claro que vão, porque geral é pobre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Foi menos 3 então, né? Foi? Foi menos 3. Não sei se aconteceu, não. Tô vazando. Tô na trama. E ó, caindo lá embaixo. Nem tinha um prazer de chegar. Ai, sãs e salvas. Eu estou esperando o povo bater palma para poder terminar o vídeo. Tem gente rica. Ninguém vai bater palma. Tem gente rica. Tchau. 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 Tchau.